Desculpa, voltem à comunicação. Dominação! Jogando na nada! Capturem e protejam os objetivos. A gente tá jogando chai! A gente perdeu o Bravo! A gente perdeu o Bravo! A gente tá perdendo o Alpha! Asegurando o Objetivo Charly! Charly assegurado! Trocou de frente! A gente tá pegando o Bravo! Trocou de frente! A gente tá perdendo o Charly! O Shield derrubado! Sniper abatido! Recarregando! Asegurando o Objetivo Bravo! O inimigo capturou dois objetivos! Atenção! Aguardando! A gente tá pegando Alpha! Avenida! O inimigo capturou! Vant projado veja! We're controlando Alpha! It's in the identify! We're controlando Alpha! We're maximizing Alpha! A gente está no online! Trocando de peito! Jogando granada! Desenvolvendo inimigos! Desenvolvendo a gente! A gente está perdendo o Alpha! A gente perdeu Alpha! Ameaças da Alpha! A gente está perdendo Alpha! Asegurando o objetivo Bravo! Estamos controlando o Bravo! O inimigo está capturando o Charlie! Asegurando o objetivo Alpha! Nós temos o SR! Está ativo! Estilo muito! O de Detroit enviou-se! Granada de luta! Granada para trás! Pronto para a mobilização! Solicitando voo de reconhecimento! Entendido! Bande na estação! Com o Z! Com o Z! Com o Z aqui! Que faz isso? Solicitando o VANT e R! Estamos controlando dois objetivos! Estou combatido! A gente está pegando o outro! 5% de botas Tô pegando tiro Jogando sem tex Ameaça da área Ameaça da área Ameaça da área Ameaça da área Jogando granada de luz Ameaça da área Ameaça da área Ameaça da área Jogando granada de luz Destrói esse alvo Guardião aliado chegando Vante aliado ativo Ameaça da área Ameaça da área Ameaça da área Destrói esse inimigo Ameaça da área 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 Também Ameaça da área Bante aliado online Ameaça da área Inimigo pegando o Bravo Ameaças na área Destrói esse Bravo comprometido Asegurando o objetivo Alpha O inimigo está capturando o cargo A gente está pegando o Alpha Guardião variado online Eles estão com todos os objetivos Vamos pegar de volta Estou levando tiro Trocando o objetivo Alpha Clarão lançado A gente está pegando Alpha Alpha assegurado Recarregando 50% de novo A gente está pegando Charlie Estou ganando A gente está pegando o Alpha Sampak! Estão pegando o bravo! Meu amigo pegando Alfa! Destrói esse ônibus! Estou guardando aqui! Estou colocando o pé! Asegurando o objetivo bravo! Ameaças na área! Ameaças na área! Ameaças na área! Bunch pronto para mobilização! Jogando granada! Trocamos o pé! Manda o Bunch aqui! A gente é do mesmo time! O inimigo está capturando o bravo! Asegurando o objetivo Alfa! Trocando o pé! Jogando! Ameaças na área! Destrói esse ônibus bravo! Já é! Aguardando! A gente está perdendo o Alfa! A gente está pegando o bravo! Destrói esse ônibus! O sniper morreu! Cuidado! Estou pegando o tiro! Estou pegando o tiro! Recarregando! A gente está pegando o Alfa! Destrói esse ônibus! A gente está perdendo o Charlie! Estou licitando apoio aéreo! Alvo marcado! Entendido! Inimigo pegando o bravo! Destrói esse ônibus! O inimigo está capturando o Charlie! O inimigo está capturando o Bravo! Ele está segurando o objetivo Alpha! Ele está emergindo o Society! Ele está capturando o Atlas! vilizaram um guardião! Ele está abatido! Nãoei nenhuma! Inimigos não levam nada! A gente está perdendo o Charlie! A gente está segurando o objetivo Franco! A gente jogaram todos os objetivos! Destrói o coletivo! Ganada! 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 A gente está pegando o alfa. A gente está pegando o alfa. A gente está pegando o alfa. Cuidado aí! Guardião inimigo ativo. O inimigo pegou o Charlie. Asegurando o objetivo alfa. Asegurando o objetivo Charlie. O objetivo Charlie assegurado. O inimigo está capturando o Charlie. O inimigo pegando o bravo. A gente está pegando o alfa. O objetivo está segurado. Continuem assim gente. O inimigo pegando o bravo. A contato aqui! O inimigo está capturando o bravo. B.A.E. aliado a caminho Inimigo pegando o bravo Bunch aliado a online Destrói o campeão Guardião aliado a chegar A gente está pegando o Charlie Essa foi quase A gente está perdendo o Alpha A gente está pegando o bravo A segurança é o objetivo do Charlie Eles estão com todos os objetivos Charlie assegurado Destrói o campeão Aguardando A essa é a organização Missão concluída, bom trabalho